Homens foram presos depois de tentar roubar um veículo carregado de equipamentos de telefonia e celulares no bairro Caissara, em Belo Horizonte. O motorista foi perseguido pelos criminosos, mas conseguiu escapar e alertar a PM. Os telefones celulares estavam nesta Fiorino. O motorista pediu para não ser identificado. Ele disse que percebeu que era seguido quando saía do bairro Jardim Riacho em Contagem, na BR-381. Estava muito tempo me seguindo, estava constante me seguindo. Onde eu entrava, ele vinha atrás de mim. Onde eu fui, fiz contato pelo rádio, pela minha central, onde o pessoal me deu apoio. O motorista contou ainda que os bandidos o perseguiram em alta velocidade até o local onde a mercadoria seria entregue, em um shopping no anel rodoviário. Mas ele conseguiu entrar no estacionamento rapidamente, tanto que passou pela cancela e o parabrisa, a lataria, ficaram danificados. Lá, ele pediu socorro. Tinha o pessoal armado e o pessoal foi e me deu reforço. O pessoal viu o pessoal armado, viu os policiais armados e saíram em fuga. A PM foi atrás dos criminosos. Klaus Schroeder Damásio, de 19 anos, e Luan Reiser Sacramento, também de 19, além de um outro rapaz, estavam em um Focus Preto e fugiram para a Avenida Pedro II. Eles abandonaram o carro, na Pedro II, e subiram em direção ao bairro Caissara. Eles abandonaram uma arma de fogo, um revólver que foi arrecadado e apreendido por nós, e dois deles foram presos, um conseguiu evadir. Ainda de acordo com a polícia, um segundo veículo deu cobertura à ação dos criminosos, mas os suspeitos conseguiram escapar. No Focus foram localizados um bloqueador de sinal de GPS, duas placas com a mesma numeração, esta alavanca e um revólver calibre .32. A dupla já tem passagem por tráfico de drogas e porte legal de arma. A suspeita é de que eles façam parte de uma quadrilha. Nós conseguimos identificar características de dois roubos, em que há características desses elementos presos hoje. A suspeita é que eles estejam atuando no roubo de cargas, mas também de veículos.